No meu tempo de prefeito, fizemos o AMI, as UPAs e trouxemos a rede Lucimontouro de reabilitação para Taubaté. Ver a nossa cidade andar para trás é doloroso. Taubaté precisa de soluções reais para cuidar das pessoas. Precisamos mudar. Vamos juntos trazer Taubaté de volta ao caminho certo, com orgulho e esperança. Vem com a gente!